Gente, a Polícia Civil foi para as ruas hoje para cumprir 19 mandados de busca e apreensão da segunda fase da Operação Sistema, que investiga um mega esquema de lavagem de dinheiro dentro do Distrito Federal. Quem vai trazer informações para a gente ao vivo agora é o Manuel de Oliveira. Manuel, boa noite para você. Oi, Porta Nova. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record, pois é uma grande operação, operação denominada pela Polícia Civil, chamada de Sistema. Ela aconteceu, Porta Nova, aqui no Distrito Federal, em Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também em Rondônia. De acordo com a polícia, trata-se, Porta Nova, de um grande esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado em especial do tráfico de drogas. É uma organização criminosa responsável por grande parte do tráfico de cocaína aqui no Distrito Federal. E como funcionava todo esse esquema, Porta Nova? De acordo com a polícia, Laranjas eram responsáveis pela lavagem de dinheiro através de depósitos milionários, cerca de 2 milhões de reais, para empresas fantasmas localizadas no estado de Minas Gerais. Então, os policiais civis cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e foram apreendidos, Porta Nova, vários documentos, bens de luxo, como relógio, quatro veículos e também 14 contas bancárias foram bloqueadas. Várias empresas também foram identificadas neste esquema criminoso e mais de 700 milhões de reais foram movimentados pela quadrilha. Porta Nova. Tá certo. Obrigado, Manuel, pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.